Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo, mano, se inscreve aqui no canal do Gameplay M2, o Mauro E.K., tamo com a ação de fazer ele pegar 100 mil inscritos até o final desse mês, beleza? Se inscreve no canal dele e ative as notificações, tamo junto, família! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, estamos de volta aqui no Rebel Six Seed para mais um ranking, manda um salve aí, galera! Salve aí, galera, tamo junto, é nóis, tamo junto, a gente vai perder esse aqui, vai ser 3x0 e depois... Ô, mano, eu fico chateado com os caras, que eu falo que eu vou gravar e na hora que eu faço a intro, velho, ninguém manda a salve, mano! Salve aí, galera, tamo junto, é nóis! Eu já tava esquecendo de pegar o personagem, moreca? Isso aqui é casual, gente, ou é ranking? É casual. Ah, sério que é casual? Ah, sério... Ah, sério... É casual mesmo? É? Eu não sei! Por que que tu não falou? Porque ele nem gravava, pô! É ou não, mano? Fala aí! É casual, velho! Porra, tu vai perguntar mesmo, Juvenil, caraca, os caras vão zoar, mano! É... Caraca, mano... É casual, mano! Você precisa utilizar seu drone pra localizar as formas. Não aparece aqui pra mim, gente, ó, tá? Não aparece, velho, cês vão ver o que eu tava falando. O seu drone achou uma bomba. É ranking? É ranking, ô filha da puta! Eu ia parar de gravar aqui... Zubat! Aperta 7! O drone localizou uma bomba. Não tem nada de Zubat! Não tem nada de Zubat 7! É porque aí cê escolhe o lugar e só na ranking que pode. Ah, tá, tá, tá! Esse lixo ali, ó, fazem gracinha. Ha, ha, ha! Carai, que susto, mano! Susto por que cês são fãs? E os caras são desumildes, pessoal do outro time, né? Eles nem falaram nada. Os caras querem o nosso mal, né? Isso por que todos nós somos seres humanos. Ha, ha! Vande desumilde. Ai, ai, ai... Os caras vão passar assim... Tu que é burro, rapaz! Ha, ha, ha! Sou obrigado a te falar nada, não! Ha, ha, ha! Fazer jeito! Ou tudo numa boa. Tu viu alguém passando aí? Tudo numa boa. Quase que eu roubava, viu? Juvenilson. Peguei um aqui, hein. Ó que tem um buraco aqui, mano, que dá pra eles verem longe. Segura, Juvenilson. Se ele for em cima de você, eu tento matar ele. Alguém vai tentar salvar o Juvenilson lá. Ah, mano, o cara rushou ali atrás, velho. Alguém tenta salvar o Juvenilson lá, pelo amor de Deus. Droga, droga, droga. Tô cego, tô cego, tô cego. O Ribeiro tá aí lá. O cara rushou lá na janela do cinto. Cuidado, Ribeiro. Cuidado aí, Maureka. Não, ele vai morrer. Vai ter que ir nele. Calma, calma, calma que eu tô... Calma, 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 calma. Vai logo, ele vai morrer, mano. Ele tá ali dentro da janela, ó só. Tem ninguém na janela. Cuidado, ô Ribeiro, ô Juvenilson. O cara rushou aí na esquerda, mano. Pulou nessa janela aí e me pegou. Cuidado do bomba aí. A bomba tá comigo. Tem ninguém dentro do bomba? Não. Tá na esquerda aí, Juvenilson. Cuidado. Juvenilson, olha pra trás de tu se não tem câmera. Aí, aí. Derrubou, não? Tá com o Juvenilson aqui, tá com o Juvenilson. Atrás do Juvenilson. Boa, Zeca. Os inimilados. Esse é o aliado é bem sucedido. Caraca. Eita. Pô, o Zeca que matou o time aliado lá também. Foi, pô. Trago essa rosa. Pegaram o ledzinho. Para, cheira. Uff. Eu acho melhor a gente ir quarto. Mas vocês querem ir aí, tudo bem. Eu nem sei onde é que tá indo, mano. Eu tô personalizando aqui minha arma. Personalizando? Personalizando. A gente tá alisando assim, passando assim um óleo de peroba assim em cima do cano. Óleo de peroba? Olha. Olha o Singer. Olha o... Singer. 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 Não com a Tamiris, erra. Deixa a Tamiris aí de longe. Oxe. Como assim, mano? Como assim, velho? Só me dá aqui, mano. Só me dá aqui. O Thor Ragnarok, ó. Ele encontrou a bomba. Eu acho que esse Thor Ragnarok, ele assiste. Só me dá aqui. Assiste o quê? Ele assiste. Homem-Aranha. Homem-Aranha é aquele cara que solta o poder com as mãos. Não, aquele lá que solta o poder com as mãos é o... É o Batman. Galera, faz silêncio aí, rapidão. Rapidão. Homem-Aranha é aquele cara que... Maureka, você esqueceu de soltar uma armita. Abre o alçapão, abre o alçapão. Espera aí, galera. Sai daí, Júlia. Sai daí, Júlia. Nascer aqui. Eita! É, foi o meu, hein, galera. A Valky tacou a câmera. Porra, Valky. É, eu vou botar a dor aí. Cuidado aí, cuidado aí, tem. Nova gravação ativada. Pegou. Quase. Na moral, mano, olha esse olho negro da Valky, mano. Ô, Ribeiro. Oi. Atrás de tudo tem uma porta. Abre aquela porta ali, Zeca. Abre essa porta, Zeca. Mano, eu errei todos os estilos. Por isso que eu morri. Só pra avisar. Se alguém for lá matar ele, consegue. Porque eu errei todos os estilos. Ah, droga! RD, se você for lá, você pega ele de boca. Ribeiro, repondo o carregador. Estou entrando no objetivo. Entrou. Entrou. Olha o sapão. Lá em cima. Estou lá em cima. Dá uma volta e vai lá pra cima. Não bota a cara aí. Não bota a cara aí, Ribeiro. Repondo os seus carregadores. Pegando o rapel aqui fora. Vai entrar aqui embaixo. Se entrar, eu dou calma. É o ponto do carregador! Aqui, ó. Tá onde? Tá onde? Do lado de fora, de rapel. É a AESC. Você quer segunda andar, Zeca? Isso aqui? Não. Ela tá como? De rapel? É. Quem garante? Volta. Eu vim aqui. Olha, ó. Tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Subindo pra onde? Na direção tudo uma boa. Subiu. Eu vi ela subindo. Não, subiu. Então beleza. Ela desceu, velho. Ela desceu, velho. Ela não vai ter tempo. Olha aí. Passou ali, pô. Ela vai passar na principal. Ela vai pra principal. Vai pra principal. Na principal não tem como ela passar aqui, ó. Ah, a menina me pegou esse lixo. Vai cair na minha trepa, velho. Esconde, 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 esconde. Só se esconde. Boa, mano. Boa, quase matava, boa, boa. Ela ia cair na minha trepa ainda e ia morrer. Cara, se vocês viram tanto que eu batatei no Buck lá em cima. Eu vi. Tu viu? Caramba. Ah, não, velho. Ok. Caiu. Ah, Zeca, por favor, mano. Não fala que você vai cair de novo, não. Já caiu, já. Ah, velho. Eu tô desistindo de jogar com o Zeca. Tenta... Não, mano. Meu fone, velho. Tenta retornar aí, mano. Mas o que teu fone tem a ver com... O fone dele desconecta e vai lá e trava. É, velho. Tenta retornar, mano. A gente precisa de você pra matar aquele Thor lá, ó. Thor Ragnarok. Porque o Thor é muito poderoso, mano. Superman ficou fraco e o pinguim jogou o Kriptonito. Canta comigo, maureka. Lex Luthor e o Coringa. Jogou o sorte da mulher maravilha. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai com Superman. Vai, vai com Batman. Vai, vai com Batman. Tchaca, tchaca, tchaca. Tchaca, tchaca. Ó, matei o meu. Superman ficou fraco. O pinguim jogou o Kriptonito. Lex Luthor e o Coringa. Jogou o lance da mulher maravilha. Vai, 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 vai. Superman, Rui, ficou fraco. Oxe, manha. Tchaca, 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 tchaca. Vai, pode mulher maravilha. Pode com quem? Pode com Superman. Vai, vai. Pode mulher maravilha. Rui, pode. Pode com Superman. Pode com Superman. Vai, vai. Ai, na moral, mano. Fiquei bolado. O dedo ativador está seguro agora. Epo, o cara matou dois lá. Por que isso, gente? Que isso, rei? Ô, Juvenil. A gente tá aqui cantando. Agora foi ver o cara matou dois lá. É porque ele é um lixo de ser humano. Ixi, pera aí. Alguém pega aqui a bomba aqui, por favor. Ixi, o rei já tava do outro lado. Tudo numa boa. Calma aí, Juvenil. Cuidado aí, Juvenil. Cuidado. Ô, tudo numa boa. Pô, isso aqui é ranquete, pô. Como assim? O cara tá invadindo tudo aqui, loucamente. Juvenil, calma aí, mano. Que eu tinha um cara desce no dedo aí, ó. Juvenil. Ah, ela tava por aqui, Juvenil. Aí, 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 ó. Aqui, gente. Tem um atrás, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, vem atrás, né? Moreca, volta, tem um aí na esquerda também, então, na direita e na esquerda. Ela vai pular aí, ó. Tem um tambor aí em cima. Tá no tambor. Tá no tambor. Tá no tambor. Tá no tambor. Pegou a ela? Pegou. Agora deu na esquerda, moreca. Lá na, lá em cima na esquerda. Merdeu, acho, deu na esquerda. Tá dois a zero, Zeca. Tenta voltar aí. Aí, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Pegou onde? Pegou embaixo. Pegou embaixo, pegou embaixo a palca. Nossa. Boa. Ah, subiu. O desativador jogou o tento novamente. Beleza, só matei. Ai. Juvenil, eu vou tentar ir por aí pra gente plantar, mano. Chega aí, Juvenil. Aí, Juvenil, chega aí. Ah, mano. Boa, Juvenil. Boa, Juvenil. Boa, Juvenil. Se eu matasse também, eu ia parar na tua casa pra te matar. Missão aliada bem suscetida. Eu treze, Zeca. Caraca. Eu abaixei na hora errada, eu fiz ao contrário. Eu abaixei na hora de ficar em pé e fiquei em pé na hora de abaixar. Zeca, entra, Zeca. Vai começar a ultimar. Último ponto. Ele não quer entrar. Onde a gente pega, mano? Ah, é só pra mim que a voz de Zeca tá baixa? É porque ele tá distante. Mano, karaokê e sala de chá. Karaokê e sala de chá. Oxe, que que o Zeca... A voz é que tá muito longe, mano. Mano, eu troquei de person... Ah, eu tô de... Porque como eu formatei, moreca, eu perdi a configuração dos personagens tudo, se ligou? Não assim, a configuração dos personagens. Ah, mira. Mira esses trencinhos. O meu Far Cry Primal também era pra ser na nuvem. Perdi do mesmo jeito. Caraca, que bizarro, gente. Oxi, que foi isso, gente? Oxi, que isso, moreca. Esgutei um... Eu também esgutei, gente. Foi tu que fez, hein? Para esse calor. Claro que não, pô. Como é que eu vou fazer quando eu... Minha boca fica distante. A boca fica distante. Foi o Zeca que eu votaria. Ó, eu já vou matar dois agora, ó. Um, dois, três e... É, eu ainda demorei, galera. Ainda vou matar. A placa aqui, pessoal. Eu não esqueci da placa aqui, ó. Tô me esquecendo muito dessa placa, pô. Fala, Zeca. É isso, hein? Vou fazer a abertura aí pra tu aí, moreca. Ih, rapaz. Não, não, não. Já abriu, já abriu, já abriu. Não precisa abrir nada pra mim. Entrou, 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 entrou. Eu peguei o Jacal. Entrou onde, moreca? Aqui, ó. Marquei. Entrou, 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 entrou um monte ali. Black Beast, tá, né, na hora ali, ó. Tão dentro do bombe? Matei, 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 matei. Cuidado, 2D, calma. Matou um Black Beast. Marquei, morreu, morreu, Black Beast, morreu. Onde será que tá o outro? Solta a câmera, Júlio. O que é que tá pedindo? Se continuar nessa rádio, os inimigos detectarão. Recargando. Estou sendo usado de pássaro. Não, é um grilo. E aí, ele volta, volta, volta. Então, Zeca, tu viu que tem um trem estranho? Está do lado de fora, acho que deve estar do lado de fora, se doido. Eu acho que tá aí, por aí mesmo, a gente vê, porque a câmera aí tava boa e já destruiu. Ah, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui pro lado de fora, ó. Tô acertando por aqui, assim, ó. Boa, Juvenilson. Olha isso, velho. Essa mulher deu essa volta toda pra ir ali de novo. Que vaca, mano. GG, time. Na moral, só não concordo que o Juvenilson caiu em primeiro. Por aí, tá tudo bem. E aí, tá tudo bem.